Para mim, o meu papo de Riba é parte de finanças. De maneira, eu estou na Bicicaba, tenho uma promessa, estou a dizer assim. Primeiro, no momento em que nós assumimos nossa responsabilidade, nós o povo de Deus, a direita é o caso, que é o caso, porque é parte de finanças do país Aruba. Essa é a primeira coisa que eu tenho aqui, o apoio para as finanças do país Aruba e depois a promessa de lei e o câmbio que eu tenho aqui, o Ordo 3C. Outra coisa também, que nós o parapetamos é a reforma fiscal. De mim, o conceito não tem valor para o motivo que a lei não concerne, que a reforma fiscal não a passa. E a lei não vai passar também para o motivo que nós a queda, a queda representante do parlamento, duas semanas e depois, até no setembro, hora de campanha. Minha nota querem que a lei não vai passar, duas semanas e depois, minha tira para o outro show. Vinhando a Riba, a promessa, nós podemos ver quatro anos atrás, com a AFP, a Bini, com o BBO, o Ordo 3C. E a primeira coisa que nós vamos ver se está, a direção, nós finanças, nasce nasciativas, nos finanças públicos do país Aruba. Minha background, meu docente financeiro e econômico. Riba é matéria na finanças e economia. Minha data do na lés, na São Nicolás e na playa. O que é a reforma fiscal? 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 O que é a reforma fiscal?